Presta atenção nessa matéria que eu vou trazer pra você aqui. Olha só, a gente volta a falar sobre o feminicídio de Valéria Pereira Cardoso, de 28 anos. O crime foi em São Romão, aqui no norte de Minas. De acordo com a polícia, o autor do crime é o ex-companheiro dela, Fredson Alain Araújo de Oliveira, de 32 anos. Após o crime, ele fugiu na ambulância que trabalhava como motorista. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior conta essa história. Põe o baby boy na tela aí. Valéria Pereira Cardoso, de 28 anos, estava no trabalho quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que teria chegado atirando. Segundo a polícia, Fredson Alain Araújo de Oliveira, de 32 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Valéria foi baleada na cabeça e, de acordo com a polícia, teve perda de massa encefálica. Ao tentar se defender, ela também foi atingida na mão e no ombro. O local é monitorado por câmeras de segurança e o circuito flagrou toda a ação. Ainda de acordo com a polícia, o homem continuou atirando, mesmo após a mulher cair sobre o balcão. O crime aconteceu em São Romão, no norte de Minas. Valéria chegou a ser socorrida ao pronto-socorro, onde foi constatado o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Fredson é funcionário da prefeitura da cidade. Após o crime, ele fugiu nesta ambulância em que trabalhava como motorista. Segundo a polícia, o veículo foi localizado a cerca de 8 quilômetros do município. A ambulância estava desligada e com a porta do motorista aberta. De acordo com a polícia, dentro do veículo foram encontradas duas munições calibre .38 deflagradas e duas intactas. Ainda dentro do carro, estava a carteira do motorista, contendo pouca quantidade em dinheiro. A CNH dele, além de uma porção de crack. Testemunhas contaram para a polícia que Fredson já tinha ido ao trabalho de Valéria em outras ocasiões. E a vítima tinha medo, porque estava sendo ameaçada por ele. Inclusive, a mulher teria pedido aos colegas que não a deixassem sozinha no local, pois ela tinha medo de ser assassinada pelo ex. Em nota, a prefeitura de São Romão lamentou o ocorrido e disse que está adotando todas as providências legais cabíveis contra o servidor pelo fato dele ter fugido na ambulância do município. As buscas por Fredson continuam.